Kardec nos fazendo na área, cruzamento, Kardec, olha o gol! E agora pro Lucas, olha o chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbu Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de Vitor Bueno, vamos falar de Andrei, de Alexandre Pato, de Júlio Casares e também do episódio um tanto quanto engraçado do Rigoni. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino pra você não perder nada do que acontece aqui no canal do Barbudão. Vídeo novo todos os dias com as notícias atualizadas. E já deixa o like pra você ajudar na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube, o like de vocês dá uma força imensa pro nosso trampo. E galera, sempre lembrando pra vocês que o link do meu site pra você comprar sua camisa de time tá aí na descrição, tem camisa de todos os times, do São Paulo, do Milan, da Inter de Milão, do Bayern de Munique, de todas as equipes. Então se liga aí no site, vai lá conferir as camisas que tem. E também me segue em todas as redes sociais, o link também tá aí na descrição do meu tweet, Twitter, TikTok e Instagram. Me segue lá que é o dia todo resenhando, conversando com vocês, tirando dúvida e muito mais, cara. Começando falando aqui a respeito do Rigoni, o atleta atacante do São Paulo, que muita gente tá até brava, que não tá mais jogando aquela bola toda de quando chegou ali, quando o técnico ainda era o Crespo, mas eu acredito que ele vai recuperar o seu futebol. O Rigoni apareceu em um clipe de uma banda, tudo indica de amigo deles, né? Um dos integrantes da banda, inclusive, tava com a camisa do São Paulo, que foi um presente dado pelo Rigoni. E o Rigoni, inclusive, aparece tocando um instrumento nesse vídeo, cara. Algo bem inusitado, mas bem bacana. O Rigoni sempre mostrou que gosta muito de música, cara. Inclusive, vídeos antigos aí dele, junto com o Benítez, enquanto eles jogavam lá no Independente, já mostravam que o Rigoni gosta bastante realmente de música. Falando agora do nosso presidente Júlio Cazares, o Flávio Prado, que faz parte da Jovem Pan, disse que o nosso presidente vai estar na mesa redonda, programa esportivo, para explicar essa votação aí que foi colocada do novo Estatuto do São Paulo. Alguns pontos aí geraram polêmica, que foram algo de muitos debates aí no Twitter, principalmente nesse fim de semana. Ele vai tentar explicar esse programa esportivo aí e deixar o torcedor São Paulino a par do que está acontecendo lá dentro. Eu, sinceramente, espero uma boa explicação do nosso presidente nesse programa. Que ele possa dar uma luz para o torcedor São Paulino, que realmente desanimou completamente depois dessa votação. E muita gente está dizendo, inclusive, que o São Paulo morreu, cara. Que o São Paulo já era. Eu não acho que é bem assim, mas eu vou esperar realmente ele apresentar esses pontos e vou trazer para vocês aqui a minha opinião do que ele falar no programa. Agora é a vez da gente falar de Vitor Bueno, que deve ser mais um jogador que deve sair do São Paulo nessa reformulação que será feita aí para a temporada de 2022. Sempre que eu trago alguma notícia do Vitor Bueno aqui, eu tento checar com o empresário dele que nós temos contatos diretos. Sempre trago isso aqui para vocês, inclusive da última vez em que surgiu um rumor de negociação com esse atleta. O principal interessado na contratação do Vitor Bueno é o mesmo clube que saiu no último boato. que foi o Grêmio. O Grêmio de Porto Alegre tem interesse na contratação do Vitor Bueno. E o São Paulo tem interesse em dois jogadores que fazem parte do elenco do Grêmio. São eles, o Douglas Costa e o Alisson. Muitos de vocês estavam me perguntando e eu vim aqui para tirar também essa dúvida. Ontem eu falei a respeito do lateral direito Rafinha, que o São Paulo tem interesse. Muita gente me perguntou se o Rafinha ainda tem ligação com o Grêmio. Que é o caso do Douglas Costa, que tem contrato até ao meio do ano que vem. O Rafinha já foi liberado pelo Grêmio. E o São Paulo vai fazer uma proposta de tempo de contrato e também salário. Muita gente também achou engraçado quando eu postei essa foto aqui do Rafinha com a camisa do São Paulo quando ele era moleque. Rapaziada, não é muito difícil a gente achar foto de vários jogadores que figuram aí nos principais clubes do Brasil com a camisa do São Paulo. Por exemplo, o Gabigol também tem foto com a camisa do São Paulo. Eu sinceramente não sei se isso quer dizer que o cara é torcedor do São Paulo, galera. E eu não tenho como afirmar isso. Mas eu acho até legal, cara, ver esses grandes jogadores aí com a camisa do São Paulo. Isso quer dizer que realmente em alguma parte da família deve ter alguma influência de outro time, principalmente do São Paulo, na criação desse jogador. Mas falando do Vitor Bueno, foi motivo de muita felicidade para o torcedor São Paulinho. Porque ontem, no domingo, o Vitor Bueno tirou da sua bio do Instagram, que é atleta do São Paulo, que é jogador do São Paulo. O Vitor Bueno faz parte de uns jogadores que não fazem parte do plano do São Paulo para 2022. E são fora dos planos, por isso são jogadores negociáveis ou que o São Paulo vai envolver em uma negociação. Como eu falei para vocês que o Rafinha já foi liberado pelo Grêmio, o Vitor Bueno pode ser envolvido numa troca ou com o Douglas Costa ou com o Alisson. Se ele for envolvido numa troca com o Alisson, eu acredito realmente que os jogadores vão ser trocados. Agora, pelo Douglas Costa, eu acredito que o Vitor Bueno possa ir como empréstimo e o Douglas Costa vem, porque aí ele rompe o contrato com o Grêmio ou é liberado. E aí o São Paulo tem um jogador até o meio do ano, que é quando encerra o vínculo com o Grêmio, e o vínculo passa a ser com o São Paulo. Então, não vejo sentido do São Paulo dar o Vitor Bueno em definitivo. Vale lembrar que o Vitor Bueno foi um pouco caro, tá, rapaziada? O São Paulo tinha comprado o Raniel, que trocou no Vitor Bueno com o Santos, mas pagou uma bela de um grano pelo Raniel. Então, eu não vejo muito sentido do São Paulo trocar um jogador desse para o Douglas Costa, que está em final ali, né, de contrato com o Grêmio. E é um jogador que o Grêmio não vai conseguir pagar jogando a Série B, porque tem muito corte de verbo para o time que cai para a Série B. Agora é hora de falar a respeito do Jean Drey, goleiro que o São Paulo vai atrás para disputar a posição com o Thiago Volpi. Como eu falei ontem para vocês, e anteontem eu tinha mencionado esse goleiro que o São Paulo estava atrás, que o São Paulo acredita muito que pode ser um goleiro para realmente disputar a posição com o Thiago Volpi. E tirar o Thiago Volpi do comodismo, cara, de ter aquela absoluta certeza de que ele sempre vai ser titular na posição. Eu falei para vocês que eu iria checar se realmente era o Ivan esse goleiro, ou se era o Jean Drey. Eu chequei a negociação com o Ivan e ela continua na mesma. O São Paulo não tem 10 milhões para pagar pelo Ivan. Por isso, precisaria ou de um investidor, que não tem muito sentido um investidor vir para bancar o Ivan, até porque o Ivan não é um jogador tão midiático assim, não é um jogador que é uma certeza e que é uma bomba para vir para o São Paulo e resolver realmente a posição, ser um dos principais goleiros do Brasil. O São Paulo, para conseguir a contratação do Ivan, tem que chorar ali com a ponte preta um jeito muito fácil de pagamento, cara, porque o São Paulo não tem dinheiro no momento. Até o anúncio do tal do investidor não tem tanta grana assim, muito menos 10 milhões para investir na contratação do Ivan. Então o São Paulo permanece com interesse no goleiro, mas não consegue, de fato, concluir essa negociação. E como a negociação não é tão fácil, eles já partiram para a contratação do Jean Drey. O Jean Drey hoje é o terceiro goleiro do Santos, que tem o John e que também tem o João Paulo. Recentemente, se eu não me engano, é o João Paulo. Eu sempre me confundo com esses goleiros do Santos. Mas eu acredito que foi o João Paulo que renovou o contrato, que é o titular do Santos, e ele vai continuar por lá. Então o Santos tem dois excelentes goleiros e o Jean Drey veio para ser o terceiro goleiro dos caras. O Jean Drey tem contrato com o Santos até maio, que é ali perto de quando termina o Campeonato Paulista e começa o Campeonato Brasileiro. Então o Jean Drey já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Vai do São Paulo negociar diretamente com o jogador e vai do jogador até conseguir uma liberação de contrato, uma quebra de contrato aí para ir para outra equipe. Realmente eu não vejo por que o Jean Drey, que foi destaque na Chapecoense, que chegou aí para a Europa e jogar lá no Gênova, eu não sei por que um goleiro desse ficaria sendo a terceira opção no Santos. O Zageredu Dracena, cara, que jogou no Corinthians, no Santos, no Palmeiras, eu não sei se ele jogou no São Paulo, agora faz parte da direção do Santos. E ele se pronunciou a respeito do Jean Drey e a respeito de interesse de outras equipes na contratação do goleiro. Ele mencionou que o Jean Drey faz parte dos planos do Santos para a temporada de 2022 e que até o momento não pretende negociá-lo, pretende na verdade uma renovação de contrato. A gente tem que ficar bem atento a isso aí, porque realmente não faz sentido para o Jean Drey continuar lá. E faz muito sentido ele vir para cá, muito também pela negociação do Lucas Ferri. São Paulo deu uma mensagem direta ao mercado de que vai trazer um goleiro para disputar a posição com o Thiago Volpi. Vocês também me pediram para dar a minha opinião a respeito do goleiro Jean Drey. Rapaziada, pelo que eu vi ele jogando lá na Chapecoense, pareceu um goleiro seguro, um goleiro ok. Um goleiro que não é uma estrela, um goleiro que não é um exímio jogador ali com os pés, mas é um goleiro ok. Eu não acho que venha aqui para resolver a posição. Mas pelo momento do São Paulo, ver o São Paulo não ter tanta grana no momento e viver um período de reconstrução, talvez o Jean Drey ali, ter ele à disposição, seja um negócio legal. Porque a gente não tem dinheiro para comprar um goleiro realmente para resolver a posição e ser titular por anos. A gente tem um goleiro fraco, que é o Thiago Volpi, que para mim é uma nota 6. E teria o Jean Drey para disputar a posição com ele, um goleiro que pelo menos é experiente e que não é ruim, que não é um goleiro horroroso. Mas realmente a gente tem que ter a expectativa dentro daquilo que é possível. É algo que eu sempre bato na tecla. Todas as posições tem que ter algum tipo de disputa. Se você acha que você é titular absoluto daquela posição, você não dá tudo de si. E isso é no futebol, isso é no mundo corporativo, isso é no mundo inteiro, cara. E agora vamos falar de um assunto que me irrita toda vez que ele vem ao ar, porque, cara, é um jogador que eu não vejo sentido em ter aqui no São Paulo, que é o Alexandre Pato. Ele foi no programa do Silvio Santos ali com a Beca Abravanel, que é a esposa dele, filha do Silvio Santos, que tem ligação ali com a Jequiti. Eu acho que eles são donos do Jequiti, que inclusive já patrocinaram uma vez a minha página lá no Instagram. Eles mandaram uma amostrazinha de uma colônia que eles fizeram por São Paulo, que é muito boa, por sinal. Se quiser mandar mais recebidos aí pra gente, tamo aí, Jequiti. É nóis, tamo junto. Ele falou no programa a respeito do seu futuro no futebol. A esposa dele falou que ele ainda não se decidiu se ele vai pros Estados Unidos ou se ele fica no Brasil, que estaria negociando. E aí o Alexandre Pato completou, falando que tá negociando ainda, que ele tá vendo aí. E ele completou de uma forma completamente preocupante. Ele falou, E eu vi que tem muito São Paulino por aqui. E aí vendo um tweet que ele fez agora, depois da participação dele nesse programa do domingo, ele colocou um tweet assim. Semana importante, mãozinha ali, né? Mãozinha orando e um foguete. Sinceramente, cara, se esse cara voltar de novo pro São Paulo, assina completamente a loucura que virou o nosso clube. Um cara como o Alexandre Pato não pode ser uma opção de contratação. Mas nem pra ficar no banco, rapaziada. A gente tem que dar graças a Deus que o Alexandre Pato perdoou a dívida que o São Paulo fez com ele, diferente do Daniel Alves. Mas trazer esse cara de novo é uma completa insanidade. Ele não tem espaço no time titular. Ele não me parece ser um cara tranquilo de ficar num time reserva. E não me parece ter utilidade nenhuma ter ele como reserva. Além de você estar inflando muito o seu elenco, cara. O Alexandre Pato não é um jogador que tem velocidade mais pra jogar como ponta, né? Que é a posição que ele rende melhor. Ele não vai jogar como meio armador. Ele não vai jogar como segundo atacante porque não é uma posição que ele rende. E muito menos como centroavante. Muita gente falando a respeito dele ganhar 120 mil reais jogando pelo Orlando City. Eu ainda não vi nada que confirme realmente essa informação de que esse era o salário dele jogando por lá. E mesmo que tenha sido, cara. A gente tá jogando um milhão e meio de reais pelo menos por ano no lixo porque não é um jogador que vai ser útil para o elenco. Nada contra o Alexandre Pato. A pessoa Alexandre Pato. Eu espero que essa negociação que ele esteja falando aí, por mais que ele dê o indício de que é o São Paulo, eu espero que seja com qualquer outra equipe. Eu não quero ele aqui de volta. Mas eu quero a sua opinião. Deixa nos comentários se você é a favor da volta do Alexandre Pato ou se você também, como eu, não quer de jeito nenhum a volta desse jogador nesse momento. Muito obrigado por assistir. Deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo.